e aí galera marca o arte na voz ó eu tô aplicando um efeito aqui granulito cristal ou pedras naturais eu não sei como é que vocês conhecem aí ela bateu alisou fica na parede não tem erro não prepara a parede direitinho né dá um fundo preparado pra a parede e depois deu praia nessa parte aí eu deu pra em preto um que tinha mais um negócio só não deixar pra galera deitou nesse grau fica show de bola eu vou que rasgar um pouquinho galera vou tentar rasgar um pouquinho aqui para você ver como é fácil tirar o ajeitar com esse desempenho aí está entendendo uma uma achatada zinha e ele que é gigante é bem queimadinho desse jeito aqui ó entendeu aí fica chato bem lisinho assim aqui eu vou dar uma rasgada zinha aqui passei esse terminei aqui ó rasguei ó passou em cima de tudo beleza e aí galera eu tô na obra aqui tá muito zoadento eu tô editando a voz galera botando em cima da outra voz e aí tem uma alisarazinha aí galera não tem erro só nesse grauzinho deitando eu não gosto de usar o desempenho da galo né é é melhor para trabalhar para fazer grana ali para o acabamento nessa pareira o desempenho que eu usei isso não tem erro primeira para desaparezca parede show bola esse grauzinho aí também sujinhos em tento só mostrando aqui mais um e aí e aí e aí e aí a galera que eu sei que eu vou usar o algo natural aqui nas sopr all zuar um láleo e aí a gente tá fazendo aquela patrizinha ali daqui em cima passando o salal vou terminar aí galera não tá fazendo aqui ó tá fazendo aqui nesse canto aqui ó essa parelhinha não vai ficar dentro do banheiro a frente aqui do banheiro e essa frente sempre galera esses cantos e arredor da piscina aqui ó o meu parceiro de trabalho atriando galera sempre usa esse empenho da galo até me empalizar galera as vezes galera abre um pouquinho assim ó você vai dar uma imprensada com ele nesse grau aqui ó só me fecha galera e aí galera eu costumo as vezes usar um borrifadorzinho galera para que fique mais lisinha a parede dá um borrifadorzinho assim ó não sei se vocês usam né outras pessoas usam mas quando é dentro de uma casa uma paredinha o cliente que é mais lisinha quando dá um tempinho úmido eu gosto de dar uma borrifadazinha assim galera aí e depois passar o desempenho é da minha cabeça que eu acho melhor nunca vi ninguém fazendo e aí e aí galera fica mais lisinha ó não fica mais lisinha a parede não fica um pouco ó não fica muita rainha quando eu termine todinho aqui eu dou uma borrifadazinha é e dou uma uma lisadinha geral é preparação da parede galera não tem erro eu sempre gosto de dar o fundo preparador primeiro fundo preparador depois do fundo preparador ainda o prime nesse caso aqui foi usado o prime preto galera o prime preto aqui tanto tem as pedrinhas pretas é com umas pedrezinhas um pouquinho um pouquinho creme uma cojinha de creme aí o que a gente apitou pra usar é o prime preto a gente pertinho aqui galera como é que fica ó fica muito topo ó tem um redor que a gente vai fazer tá muito feio acaba vendendo esse pedre tá muito feio galera as peixinhas pra dar no pincel nesses cantos aqui só com uma rodazinha pra que não fique emenda tá muito afastado aqui galera tá nessa casa aqui mal fábrica galera semana que vem nós entrega ó tchau 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 tchau